Bem, senhoras e senhores, hoje a gente vai estar tornando aí um carro lendário que já deveria ter chegado no GTA V Online. Pessoal, um dos carros aí mais pedidos aí de todos os tempos aí pra chegar no GTA V em geral, né? E é basicamente esse carrinho... Brincadeira, rapaziada. Mano, infelizmente a gente não tem uma versão desse carro aqui em Los Santos, portanto eu comprei um de segunda mão com um conhecido meu. Ele bateu o carro, ele ferrou todo o carro, então eu resolvi comprar com ele aqui. E basicamente está aqui o bichão, olha só isso daí, nossa, tem um cachorro latindo ali pros lados. Manos, este daqui é nada mais, nada menos aí que uma versão diferenciada aí do Elige. Ó, ó o barulhão. Atualmente no GTA V a gente tem um Elige Retro Custom, que seria um GTR Skyline, só que ele seria baseado aí num R33, num R32. Esse daqui seria o conceito ou a versão aí do GTR R34, né? O Skyline aí, né? Que ficou muito conhecido através do Velas Furiosos, né? Porque o Brian tinha lá no filme, né? E, uou, olha isso daqui. Esse daqui tá todo batido, né? Que o cara era um bração, o cara aí é lá de Vice City, né? Vamos estar indo para a turnagem dele, ó. Falei que o cara era um bração e eu vou lá e bato também, né? Ó, a gente pode fazer um top speed inicial com ele aqui, mas ele tá todo ferrado, então não vai dar pra gente se basear 100% nesse daí, né? Caraca, passou uma caminhonetezinha bonitinha ali, uma Iosemite. Ó, a velocidade, acho que ele chega aqui a princípio não é nada muito surpreendente, né? Mas tá bom, já vamos entrar aqui nesse B, olha só que coisa interessante. Vamos entrar aqui e vamos chegar até a Bênis ali na frente para que possamos tunar este veículo. E vamos estar fazendo a customização desse carro que promete ser épica, vamos lá. E, rapaziada, mano, eu tô numa curiosidade aí. Quem de vocês aí também estava no blackout que aconteceu em São Paulo ontem? Mano, o bagulho foi coisa de doido, hein? Eu estou saindo um pouco da imersão, mas é que eu queria comentar isso daí porque ficou sem internet, ficou sem luz. Mano, tinha árvore caída na minha cidade, você tá maluco, tio. Chovendo. Ó, mas vocês viram que eu já até comecei a mexer aqui, ó. Vamos lá. Antenas. Cadê essa antena? Onde que ela vai? Bom, atrás, ó. Cara, a princípios... A princípios mesmo? Eu acho que não, mas esse é um detalhe que eu vou voltar aqui depois que a turinagem já tiver mais progresso para ver como é que fica, ó. Tem um outro acabamento. Ah, o original. Pera aí, ó. Ah, tá. Então, na verdade, o original tá deixando com esse detalhe e esse aqui tá tirando. Então, na verdade, eu quero deixar com o original, né? Eu acho que eu até deixei meio confuso isso daí. Cadê paralamas? Cadê esses paralamas? Aqui na frente, ó. Ó, ele deixa uma cara meio invocada, hein? Mas ele atrapalha um pouco o farol, né? Tá. Esse detalhe aqui eu vou voltar depois pra ver. Bom, motor. Vamos colocar a melhoria de eco nível 4. O bloco de motor aqui, ó. Ah, vamos deixar esse aqui que é mais, né? Parece que tá mais novo. Aí nós podemos colocar aqui uma armação. Essa armação aqui, a gente não vai nem ver. E ela é outra vez depois, né? Então, a gente pode acabar colocando... É, sinceramente, eu não tô dando tanto peso pra isso. Então, eu vou deixar essa polida, sei lá. Bom, interior. Bancos. Os bancos aqui, ó. Opa, tem uns bancos interessantes. Até... Que isso? Caraca, isso aqui é um banco gigantesco, velho. Mas, a princípio, eu vou deixar os originais. Porque eu não quero necessariamente levar ele pra um lado aí de drift. Ah, uns volantes aqui, ó. Opa, o volante eu já acho mais interessante. Aí, senhoritas e senhoritos. Uh, gostei desse, viu? Gostei desse daqui. Acabamento. Bom, na placa aqui, ó. O que a gente pode... Ah, a gente pode optar por tirar da frente. Ah, vamos deixar sem a placa, né? Na traseira aqui, a gente pode colocar aqui as outras. Mas, também, a princípio, eu não vou colocar, não. Para-choques. Para-choques dianteiros. Vamos ver aqui, ó. Tana-na. O original já tá melhor que o secundário. Aí, aqui, coloca aquelas canardes laterais, né? Esse daqui tá... Ah, interessante também. Esse... Oh, esse daqui eu gostei, hein? Até colocar o set, que eu acho que vai ser o set, viu? Esse daqui eu não gostei, não. Achei que ficou muito... Sei lá. Ah, interessante esse daqui também. Aí, o último, ó. O último também tá bonito, mas, ó. O que eu coloquei foi o set, né, ó. Ah, eu prefiro o set. O set tá bonitão, ó. Bom, saias. As saias. Vou colocar essa daqui, porque tem poucas opções. E essa de baixo, eu achei ela muito retona. E os para-choques traseiros, a gente vai ter que seguir o raciocínio, né? Vai ter que ser um que desça um pouquinho pra baixo o carro, né? Deixa um pouquinho maior. Mas eu gostei desse daqui, ó. Eu passei bem rápido aqui, ó. Mas eu gostei do três, porque ele dá esse detalhe mais escuro aqui embaixo. E realmente acompanha o raciocínio que a gente tá falando, né? De deixar tudo ali certinho, né? Os dois para-choques e a saia. O conjunto, né? Ó, tipo de roda. Roda, a gente vai mexer daqui a pouco. Faróis. Faróis originais. Faróis de xenon. Um farol não tá aparecendo agora. Eu vou colocar o... Ah, vou colocar o de xenon. Não sei por que que não tá ligado. Peraí. Kit de neon. Este daqui é um carro que poderia ter neon, rapaziada. Quem já conhece o canal aí e vê as tunagens sabem que eu não costumo colocar... É... Neon. Mas dependendo do carro, eu acho que vale muito a pena, mano. Ó, vou colocar o neon azul a princípio. Nem vi os outros, na verdade, né? Peraí, deixa eu ver. É. A princípio eu vou... Nossa, o Teal. Teal. Vou colocar esse daqui, ó. Eu quase nunca coloco porque eu não acho tão interessante. Mas num carro assim, ainda mais esse carro aqui que eu conheci através do Velozes Furiosos, aí eu acho que combina bastante. Coloquei blindagem, coloquei freios, coloquei... Opa, quase que eu passo direto. Se eu não me engano, teve até algo que eu passei direto ali, ó. Mas peraí, vamos só ver aqui rapidinho, ó. É o que eu gostei mais do original, viu? Não, esse daqui. Esse daqui tá interessante. Vou colocar o escapamento número 1. Eu passei... Ah, passei por pintura, né? Que pintura também, gente, costuma deixar por último e não vai ser diferente agora. Aqui ele coloca um bodykitzinho do lado, ó. É um bodykitzinho bem mínimo, mas como o carro tá prata, não tá dando pra ver. Só que aí ele tira a logo ali, ó. Eu nem sei se é a logo, na verdade, mas eu prefiro com aquele detalhezinho. Uh, eu gostei disso, hein? Ó, o original fica mais contido, né? Aí aqui já ficou um negócio mais modificado, né? Ó, esse aqui... Eita, eu gostei desse, cara. Eu acho que não vai ter nenhum melhor que esse. Vamos ver, ó. Pipi, pipi, popopó. Ó, esse daqui mantém uma logo ali em cima, né, ó. Que eu acho que tá escrito LGT. Aí tem esse daqui também, que legalzinho. Eu acho que esse aqui faz mais jus aí. Puts, véi. Agora eu não sei, porque esse aqui que eu coloquei, ele tira a logo. Ah, não, tira não. Tá, eu gostei desse, vou manter. Ó, caraca, bonitão, hein? Bonitão. Vamos ver aqui no capô. Ó, esse carro aqui, véi. Se colocasse um capô de carbono, ia ficar da hora. Eu gosto desse carro com esse detalhezinho aqui. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Bom, aqui não, não. Esse daqui até que daria pra gente ver. Esse também é interessante. Uh, esse aqui é bem interessante, na verdade. Eu tava levando em consideração colocar ele de carbono, mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Cadê? Teve um para-choque aqui. Foi esse aqui que eu achei interessante, né? Só que eu acho que tá deixando muito detalhado, né, ó. Já tem muito detalhe aqui na frente. Ainda coloca aqui no capô. Acho que pra dar uma equilibrada, apesar de que esse aqui tá muito retão também, né, ó. É, eu acho que esse aqui não tá combinando 100% não. E tá realmente deixando com detalhes desproporcionais. Pior que eu não sei se eu vou colocar esse aqui, rapaziada. Vocês acreditam? Que eu falei que eu gosto, aí eu não coloco agora e quebra a cara. Como é que se lasque também, né? E aí, vocês acharam bonito, mano? Eu vou pôr esse detalhezinho aqui, tá? Vou pôr buzina aqui. Vamos deixar a buzina original e estampa. O esse carro tem estampa. Eu não estava levando em consideração que esse carro teria estampa. Bom, só que são estampas bem simples, né? Pelo menos até agora. Ó, olha que estampa mais feiosa. Aqui tem um negocinho só do lado. Aí tem uma estampa japonês só. Aí aqui tem o quê? Chiraninha, uma listra. Ó, esse daqui se fosse só os dos lados e esse de trás ainda ia. Mas esse negócio aqui na frente eu achei meio estranho, ó. Speedo, pile. Bom, uuuh, esse daqui já fala mais minha língua, ó. Esse daqui tá interessante de colocar, hein? Essa daqui, na verdade, né? Ó, gostei dessa também mais do que aquela, inclusive. Esse carro vai ter estampa, tá, rapaziada? Porque se ele tem, é, neon, tem que ter estampa. Eu não consigo achar ali a correlação disso daí. Mas também nem sei o que eu tô falando, né? Ó, aqui, Fujiwara e eu, o japonês, né, velho? Dono de uma padaria que tem ali pra cima da minha casa, se eu não me engano. Ó, esse interessante também. Caraca, tem bastante... Tem, meu... Tem... Eu ia falar que tem bastante estampas, aí eu vi ali. 22 de 59. Então é o carro com mais estampas que eu já tunei. Uh, eu não sei. Parece que eu já vi isso aqui em algum lugar, viu, rapazes? Ai, essa daqui é mais da hora ainda. Olha! É essa, hein? É essa, meus amigos. Mas eu não sei se eu vou fazer isso. Não sei se eu vou montar esse projeto. Porque já que eu tô turnando carro, vamos fazer um bagulho um pouquinho mais autoral. E eu também sempre gostei de fazer os meus carros aí, né? No GTA V a gente consegue replicar vários carros aí da franquia e da saga Velozes e Furiosos. Mas eu geralmente não customizo igual àqueles. Ó, esse aqui seria de corrida. Nossa, tem muita estampa esse carro. Eu estou bem animado com isso. Tem bastante de corrida também. Mano, se chega um carro desse no GTA Online, ele tá um top, mano. Com estantes de estampas, então. Porque dá pra usar pra tudo quanto é tipo de corrida, né? De racha de rua. Essa daqui é interessante também, viu? Bem interessante. Dá pra montar um projeto bem diferenciado acima. Nossa, essa melhor ainda. Eu colocaria essa daqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se dá pra gente montar um projeto acima dessa. Ih, essa daqui. Vamos passar rápido por ela? Ó. Mano, já faz uns três anos e meio aí que eu tô passando pelas estampas e não acaba. Ó, velho. Olha só. Ó, ia de corrida. De corrida. É de purícia, né? Bom, e essa última aqui? Essa aqui já sapeou. Cheat post essa, viu? Bom, vamos testar primeiramente com esse daqui. Porque eu acho que eu vou ter que voltar nessas estampas aqui. Mexer nas cores pra ver como é que vai ficando. Ó, questão de spoiler. E também o adendo. A customização desse carro tá bem completa, hein, velho? Caraca. Mas vamos lá. Chegamos nos spoilers. Ó, a princípio original tá bem legal. Só que vamos ir passando, ó. Tem esse aqui que é mais altão. Eu acho que se fosse com esse aqui... Não, eu ia falar que ia ficar bom, mas não vai não. É, o original tá bem legal, velho. Aí tem esse aqui. Tem esse aqui também. Inclusive o LG Retro eu não gosto dos spoilers dele. Então essa aqui é uma parte perigosa. Portanto eu acredito que eu vou deixar o original ou esse daqui, né? Esse daqui deixa... Dá um detalhe a mais, né? Ah, ele deixa só essa partezinha de trás preta e fica interessante, na minha opinião. Suspensão. Este daqui tem que ser assim. Você não espera nada menos do que isso. Transmissão de corrida. Ah, porta-malas. O que os porta-malas fazem? Ah, coloca detalhezinhos aqui, ó. Eu vou colocar esse detalhezinho porque eu achei interessante. Turbo. Vamos colocar o turbão. Janelas. Este carro aqui precisa ter uma janelinha, né? Fulvê não precisa não. Um intermediário, talvez. É, eu acho que um intermediário, hein? É um carro aí que a gente não pode simplesmente deixar os oficiais verem a gente ali com facilidade, né? A gente tem que dificultar isso um pouquinho. Então a gente coloca esse tipo de janela. Bom, vamos vir aqui para as rodas, ó. Cadê as rodas? Super roda. Cadê? Eu já desci lá pra baixo. Infelizmente aqui eu não tenho a categoria de pista. E, ó, vamos passar aqui pelas rodas pra gente dar uma olhada. Eu tô primeiramente aqui na categoria de luxo. A princípio aqui nenhuma me agradou. Ó, aí tem aqui super gui e tal. Aqui pra baixo tem as cromadas e tal. É, não é nenhuma. Achei muito interessante, não. Achei bem estranho, na verdade, essas daqui, ó. Essa daqui até que ficou legal. Bom, vamos vir aqui no esportivo. Deixa eu ver aqui no esportivo se alguma me agrada, ó. Mas tem uma aqui que tem o aro maior. É essa daqui, ó. Opa, ficou interessante, viu? Ficou bem interessante. A S-Racer. Ó, aqui pra baixo vão ter as cromadas. Nessas opções aqui de cromadas, ó. Temos essa que fica bem da hora também, ó. Ficou muito boa, na verdade. A S-Racer e aquela ali. Aqui tem mais algumas opções, ó. Vamos ver se alguma outra acaba ficando boa. Mas a princípio não, hein? Isso aqui até que ia, ó. Até que ia essa daqui. Ó, e nas ruas, que é a categoria mais zica do Brasil. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Opa, gostei dessa. Nossa, com essa aqui ficou muito top. Deixa eu até colocar ela aqui. Não necessariamente vai ficar, mas só pra menino esquecer. Porque eu já passei por várias, né? A S-Racer, aquela segunda lá que eu nem sei mais o nome. Essa aqui tá interessante também, viu? Vamos colocar essa daqui que eu nem testei ela ainda com as outras cores, né? Ó, pintando ela de preto já gostei um pouquinho menos, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Pintura, vamos fazer a primeira combinação pra ver se fica bom, ó. Eita! Nossa, ficou bonito, viu? Só que esse carro aqui eu quero que ele tenha mais cor, tá ligado? Eu quero que ele tenha uma cor mais viva, ó. Brancão também não... Nossa, não decepciona, não decepciona. Mas eu não quero nem branco nem preto ao princípio, ó. O vermelhote ficou brabo. Olha essa traseira. Olha o contraste entre branco, preto e vermelho. Que ficou muito top, velho. Caraca, vou até guardar esse nome. Corrida vermelho. Nossa, ficou muito bonito, rapaziada. Muito, muito, muito. Mano, vocês tornaram um carro desse aqui, vocês deixaram de que cor, velho? Inclusive, eu não falei o nome do modelo aqui ainda, eu acho, né? É o LGRH7, né? Ó, rosão ficou bonito. Esse carro aqui, pelo jeito, vai ficar bonito de todas as cores, ó. Laranjão ficou bonito também. Tem seu valor. A princípio, eu não achei que combinou 100%, tá ligado? Pelo menos não com essa estampa, nem com essa roda. Mas vamos passar aqui pelas outras, ó. Verdowski. O reflexo aqui da frente tá pegando no carro. Aí não tá dando... Nossa, será que eu lança ele Verdowski assim? Por que eu tô falando os nomes das cores? Tudo diferente hoje. Vermelhote, Verdowski. O que que deu último? Mano, azulzão. Brabo dos brabos. Tem seu valor, só que ficou muito escuro. Ó, eita, esse azul aqui ficou muito louco também. E esse daqui também, mais forte, interessante. E tem que levar em consideração também a cor do neon, né? Eu não posso esquecer disso. Aí tem o azul corrida, que também ficou bem brabo. E o azul ultra. Ó, o azul ultra. Caramba. Mas eu, entre esses dois, eu colocaria esse aqui, ó. Azul corrida. Tá, eu gostei. Os tons que eu mais gostei até agora foram os tons de azul. Aí aqui pra baixo a gente já vai chegar aqui nos brancos, né? Mas antes dos brancos, tiveram aqui os roxos, ó. Olha esse. Eu comentei isso aí recentemente com alguém que eu tava jogando, não lembro agora. Mas eu não gosto aí dos tons de roxo, assim. Que o GTA já deixa liberado pra gente, rapaziada. Eu não acho que nenhum fica 100%, tá ligado? Eu queria que tivesse um que fosse, tipo, o roxo meia-noite. O Midnight Purple. Que seria basicamente esse daqui, né? De acordo com o GTA. Só que ele fica muito escuro. Não fica aquela coisa chamativa, tá ligado? Cara, eu gostei do azul corrida. E gostei do vermelho corrida também. Ó, o vermelho corrida. Eu vou colocar o vermelho corrida a princípio. Porque essa traseira tá muito braba desse jeito, velho. A frente tá da hora também. Só que a traseira brilhou, velho. Ó, cor secundária. Se eu fosse colocar, ia mexer no quê? Bom, não sei no que que tá influenciando. Então não vou pôr, não. Mano, vamos ver aqui nas estampas. Vamos ver as outras, ó. Aqui pra cima nem vou ir direito. Porque eu gostei mais daqui pra baixo, ó. Da décima terceira pra baixo, ó. A full caro de corrida ficaria interessante até. Mas esse aqui, não, não, não. Com essa cor, não. X-Flow, não. Ó, aqui até que ia, hein. Só que já vai pra um lado de corrida aí, né? Eu quero que seja mais um carro de rua. Esse aqui é interessantíssimo. Só que com o vermelho ficou podríssimo. Ó, tem seu valor? Não, não, não. Ó, não, 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 não. Esse aqui eu nem tinha visto antes, inclusive. Mas tem aqui, pá, pá, deixa eu ver aqui. Por que que eu comecei a efetuar disparos, hein, cara? Putz, nenhuma estampa, na minha opinião, caiu bem com ele vermelho. Dadas essas circunstâncias, eu vou ter que trocar para o azul. Porque eu quero que tenha estampa esse carro. Mano, eu vou colocar a estampa do Brian aqui, ó. Que seria esta daqui, né? Se eu tiver errado aí, vocês podem cancelar o Ranzola. Vamos ver com a estampa já instalada qual ficaria interessante, né? Qual que cairia bem. Ó, o tom branco eu acho que vai ficar muito top. Ó, ficou muito da hora. Bem interessante. Eu não quero lançar ele assim, tá ligado? Ó, igual o do Brian. Na verdade, nem é esse tom. Ó, ele verdão. Cara, deixa eu testar ele com esse branco, então. Já passei por todas as cores ali de novo. Deixa eu ver se teria alguma estampa que faria a diferença aí e iria fazer a gente... Olha! Nossa! É justamente sobre isso que eu estava falando, rapaziada. Essa aqui ficou bem top com a branca. Caraca, será que vai ser branco esse carro, mano? Ó, as últimas aqui, ó. Ficou interessante com essa daqui também. A estampa que eu critiquei aí tá interessante, né, cara? Tá interessante. Nossa, essa daqui eu nem tinha parado pra perceber ela também. Cara, eu vou lançar essa daqui, porque eu acho que ela ficou da hora assim, branca. E vamos sair lá fora pra ver como é que ele tá desse jeito, ó. Eu sei que alguns de vocês aí devem estar reparando no neon, mas tem uma questão. Essa cor de neon tá combinando com esse detalhezinho da estampa aqui de cima, na minha opinião. Então eu nem optei por mexer. E nossa, caramba. Isso daqui tá muito bonito. Olha essa traseira ficou muito bonita assim também, velho. Mano, se vocês falarem que esse carro aqui não ficou bonito, vocês estão de patifaria aí com a cara de vocês mesmos. Mano, caraca. Nossa, tá me dando uma imersão esse carro, não sei por quê. Vamos fazer aquele top speed já, senhoras e senhores. Pior que eu sempre faço top speed pegando essa rua aqui, né? Mas essa rua aqui é muito braba. Ó. Eita, nóis. Olha o pontinho, o pontinho ferra nóis, não. Ferra nóis, não. Já bati aqui no lateral dele. Por que que eu tô histérico? Caraca. Senhoritas e senhoritos, estou gostando desse carito. Muy, 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 muy. Es muy bueno. Eita, nóis. Hoje não teve uma tunagem aí padrão do GTA Online, mas que coisa, hein, meus amigos. Eu saindo da... Eu tenho que ser sincero com as senhoras e senhores, né? Saindo da Bênis, eu achei que eu não ia gostar tanto do resultado. Só que eu tô gostando sim, hein? Oxe, não era pra fazer isso, não. Era pra dar um na... Ai, cara. Meu Deus. Peraí, eu não queria arrumar confusão já. Ixi, ixi, eu tô ruim, hein? Tô ruim, hein? Não que um dia eu fui bom. Vai vir diesel, vai vir diesel. Já acabei com o filme já. A continuação já acabou já. Vambora. Vambora. Essa confusão aí aconteceu do nada. Só queria dar um soquinho no cara. Como eu ia falar, né? Ah! Eu gritei pela mulher. Eu pensei que eu não ia gostar, né? Mas o carro tá muito bonito. O GTA também tá muito lindo, velho. Pelo amor de Deus, cara. A polícia foi lá praquele lado. Vou aproveitar pra continuar testando o meu carro. Olha isso, mano. Ó, aqui é um bom lugar pra gente fazer aquele top speed também. Vamos ver aqui, ó. Ó. Nossa. Que isso, senhoras e senhores. Que isso? Ah! E tem uma questão também. O barulhinho, né? O que ele faz, que é o... Que é aquele barulho característico de um GTR, né? Só que ele não tá fazendo agora, infelizmente, aquele som. Só porque eu notei. Ó. Agora fez bem de levinho. Ó. Agora tá indo, hein, ó. Ó. Vamos fazer um launch com outro, ó. Ó. Vocês viram que ele só... Oxe, o cara apareceu, Faustão. Vocês viram que ele... Ele faz o barulhinho quando eu solto, ó. Quer dizer, ele não faz o barulhinho. Ele faz... Sei lá o que ele faz também. Bom. Ó, vamos. Mano, tinha um judeu ali. Os comentários desse vídeo aí tá só nata, pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Vocês tão vendo que eu tô testando bastante o carro, esticando bastante o carro, porque eu realmente tô gostando muito disso daqui, velho. Você tá brincando. Ih, agora eu bati. Ó. Vamos vir aqui na Los Santos. Eita prela. Mano, tá muito bonito isso aqui, velho. Que isso? Ixi. Ixi, é eu? É eu? Eu não sou rachador, não. Ixi, é o cara... Vagabundo! Que que eu tenho a ver com isso, tio? Pega, pega. Pega esse pilantra. Pelo menos isso. Isso mesmo. Já que não foi em vão vocês terem batido no meu carro, eu vou deixar passado essa vez. Mas, rapaziada, eu vou voltar lá na Bênis pra gente mexer no que já está bom, tá ligado? Eu quero voltar lá e colocar aquele vermelho pra ver como que ficaria, tá ligado? Que isso? Voei alto, viu? Mano, esse carro tá correndo demais, velho. Demais, demais. Mano, eu vou até cogitar vender esse carro aí pro Franklin pra ele utilizar aí nas corridas de rua, né? Nos rachas de rua que vão aparecer aí mais pra frente. Mas olha só. Eu falei de mexer no que já tá bom porque ele realmente tá muito top. Só que eu preciso ver, mano. Eu preciso ver aqui em corpo mera metálico e colocar aquele vermelho, ó. Aí ver aqui nas estampas. Deixa eu ver se fosse desse jeitão, assim. Já ficou mais de malandro, né? Nossa. Vou falar pra vocês que eu gostei. Gostei menos que a primeira versão. Mas também tá bonito, viu? Precisava testar, rapaziada. Não me julguem. Eu precisava retornar desse carro pra deixar ele assim. Só que já de cara eu já posso falar pra vocês que eu gostei mais daquela versão dele branco, velho. Ah, não. Cai na bala, não. Joguei o carro do Brianna na bala, mano. Bem, rapazes. Vamos testar se esse carro aqui é bom pra fazer coisas aí que excedem da lei. Vou estar chegando nesse postinho. Mano, vocês viram que o tempo que eu vim de lá até aqui começou a chover, infelizmente. Vai comprometer um pouquinho esse teste. Mas já vou meter a bronca aqui, ó. Cadê? O cara tá aí? Ó, vou ter que pegar um dinheiro seu aí. Mas você releva. Vou ver aqui no My Computer. Dispositivo externo aqui, né? Que é nada mais, nada menos aí que um Samsung J. Será que existiu o Samsung J? Eu não faço ideia, velho. Vamos ver aqui no E, no N, no T, no U, no R, no E e no S. Já dá uma bicuda lá nele aí, né? Cadê? Vamos estar se evadindo dos policiais, né? Dando o famoso pinote aí. Ih, esse bagulho de gasolina aqui eu consigo pegar? Pera aí, eu sei que a polícia tá vindo. Ih, pegaram o galão? Ué, interessante. Interessante. Dá pra fazer alguma coisa com isso? Não sei, mas é interessante. Bom, e vamos dar o... O pinote aí da polícia, né? Infelizmente tá chovendo, igual eu tinha falado pra vocês. Vambora. Nossa, aquela SUV ali tá bonitinha, hein? Vambora. Isso tudo aqui está muito bonito. Olha esses reflexos. Caraca, brinque com a gente. O GTA é muito brabo, né, rapaziada? Nossa, tá acontecendo alguma coisa ali que tinha um pontinho? Eu, sinceramente, acho que a Rockstar poderia, inclusive, cancelar o GTA. Não, você é louco. O GTA... Faz isso com nós, não. Olha, 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 olha só. Ih, o pinote vai ser... Ai, vai ser fácil, vai ser básico. Ih, mas aí eu passo na frente de uma delegacia de polícia. Deixa eu entrar aqui, ó. Caramba, caraca. Já sei aonde que eu vou me esconder dos policiais, rapaziada. Eu só preciso saber a rua. Saber eu sei, né? A entrada é por aqui, ó. Ah, já sei. Aqui já poderia ser um lugar pra gente poder se esconder, porque a polícia basicamente já está saindo. Só que o lugar que eu pensei é aqui na frente, ó. Peraí, peraí que estão os caras entrando aqui. Eu tô evitando de acelerar ao máximo, porque como tá na chuva, eu fazendo isso eu ia ferrar o carro. Ia ferrar o carro não, né? Eu ia acabar passando direto por uma curva. Eu ia me ferrar, na verdade. Ó. Nossa. Bom, eu queria estar com ele na versão branca, só que eu não vou voltar lá e retornar. Uh, sucesso. Isso aqui foi bem fácil. Eu não vou voltar lá pra retornar ele agora. Sai daqui, galão. Porque não tem necessidade também. Mas olha isso, mano. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa maravilhosa, velho. Caraca, eu tô muito impressionado com esse carro. Eu falei que a gente nem ia voltar pra ver isso aqui direito, né? E realmente. Ah, e eu não voltei pra ver os faróis, né? Mas assim, do jeito que tá, tá muito bom, né, velho? Os bancos eu não mexi também, deixei na cor creme, mas acho que tá interessante. A traseira dele aqui, ó. Caraca. Bom, acho que deu pra gente fazer o review completo do carro. A pergunta que fica na minha cabeça é se vai ter um modelo assim no GTA 6. Ah, era até algo que quando eu tava começando a gravar esse vídeo aí, eu tava pensando em falar isso. Que no GTA 6 aparece o LG Retro lá no trailer, né, velho? Naquele encontro de que tá rolando lá na noite de Vice City. Mas, tipo assim, o ruim disso é porque é o LG que é baseado no R33, no R32, né? Lá no GTA 6 tinha que ter esse exato carro, né, velho? Um carro baseado no R34 aí, Skyline. GTR R34, né? Não sabemos ao certo se vai ter... Nossa, o carro virou aqui uma borboleta. Tchau, que bagulho estranho. Bom, esse vídeo aqui eu acho que já acabou se estendendo bastante, hein? Eu nem sei quanto tempo que vai dar, mas como eu já tô bastante tempo sem postar vídeo, velho, esse dia também não tava conseguindo postar e ontem ainda teve aquele blackout. Mano, foi um vídeo aí que acabou ficando grande, né? Mas eu vou estar encerrando por aqui, rapaziada. Se vocês acabaram gostando desse vídeo, dessa tonagem, desse veículo aí, o LG RH7, considerem deixar o like nesse vídeo aí e se inscreverem aí pelo canal caso você seja novo por aqui e não conhecer esse canal até então. Se esse for o caso também, assistam outros vídeos aí, você pode acabar gostando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui até agora. Eu vou lançar esse carro na mão do Franklin aí. Isso aí pode até significar algumas coisas aí, mas é isso. Tchau.